Bom dia meus amigos orquidópolos, tudo bem? Estou aqui na minha casa porque vou replantar algumas orquídeas e vou mostrar o material separado certo? e porque vocês já viram como que eu faço o plantio então não tem segredo então primeiro eu quero mostrar para vocês o substrato eu já mostrei, vou mostrar de novo que é interessante é brita com casca de pinos e carvão e também tem um pouco de casca de macrademe aqui porque esse substrato esse último substrato eu comprei do Heron da casa de orquídea em venda nova do imigrante eu usava muito substrato da Bela Vista da Chácara Bela Vista eu comprava pelo correio, só que ficava muito caro o frete então eu dei uma parada para amenizar as despesas e aqui embaixo tem um pouco de esfagno que à medida que eu vou plantando eu faço uma buchinha de esfagno para segurar a umidade aqui ó era isso que eu queria mostrar para vocês há um tempo atrás eu comprei essa casca de macrademe um pouco mais moída que vocês podem usar especialmente para catacétons e eu misturei o osmocote no meio bom, vê se vocês veem as bolinhas aí ó então dessa maneira eu posso distribuir no cantinho dos vasos com mais segurança e também eu posso fazer as trouxinhas né para colocar nas madeiras nos tocos nas placas tal terceira coisa a mostrar é o vaso gente vaso plástico igual aqui no período de seca com que não chove eu molho minhas plantas não molho com muita frequência elas sofrem um pouco certo? especialmente porque o vaso é drenado mas por exemplo começou a chover é muito bom esses vasos estarem furados porque não acumula água e as raízes das orquídeas respiram melhor eu já havia mostrado esse toquinho aqui de café com essa catalevarneri eu só quero repetir aqui para mostrar o enraizamento dessa planta para vocês são detalhes de plantio que vocês podem desenvolver e ir aprimorando à medida que vocês forem plantando as suas plantas olha só esse toco aqui dá para ver a raiz aqui isso daqui saiu do vidro gente olha nem coloquei em uma bandeja coletiva porque na verdade eu perco muito síndale quando eu planto com esfagno porque o esfagno ele demora a secar e os síndales apodrecem então vocês vão perceber que isso tudo aqui estava em vazinhos ou em bandejas eu tive que tirar porque como o toco seca mais rápido evita delas apodrecer então o ditado que diz que a orquídea morre mais por excesso de água do que por falta dela é verdade viu gente aqui é muito comum as orquídeas morrerem por excesso de água do que por falta de água beleza mostrei o vaso o substrato o esfagno e o substrato moído com os mocotes agora o seguinte eu preciso só fazer o replante mas antes de eu começar a replantar e me despedir de vocês eu quero mostrar meu encicliário gente a pessoa que acompanha meus vídeos já viu eu montando esse orquidário explicando da grade ferro lá no meu vídeo sobre orquidário então eu transformei ele no encicliário poderia ser um vandário também porque está no lugar aberto pega sol o dia inteiro apesar que agora de manhã está nublado por causa do tempo chuvoso então você vem para cá você sente um perfume maravilhoso uma das maiores vantagens de cultivar enciclia é esse perfume se você tem uma grande quantidade de espécies melhor ainda porque isso se acentua mais ainda então aqui muitas das minhas orquídeas estão floridas muitos dos meus híbridos de encicli muitas das minhas espécies e 90% das minhas plantas ou estão abertas ou estão com hastes florais ou botões por abrir minhas enciclês randes kundergrabre meus híbridos enciclopatens ainda tem florida galopavina bicalhoi e tem 3 madeirois com botões para abrir perdão replicata que é a mesma coisa de madeiroi e de tiana e também a enciclia zeidli aí então sobre o cultivo de orquídeas é isso vocês podem perceber que muito vaso furado é o meu padrão de cultivo é vaso furado certo porque isso ajuda muito na drenagem das plantas e elas não morrem enciclê principalmente não gosta de muita umidade ali atrás vai dar para ver dendobrio fimbriato variedade oculato está florido a minha a minha cataleia brimeriana semi-alba também abriu mais uma frente que a cataleia violacea com nubílio esse cruzamento foi feito tanto pela chacra bela vista quanto pela florária santa andenburg então os únicos lugares que eu fiquei sabendo que fez esse natural entre cataleia violacea e cataleia nubílio que ficou muito bonito eu vou dar uma volta aqui no orquidário para vocês verem mais alguns detalhes do meu modo de cultivo nas paredes sempre uma tela de galinheiro para empendurar as plantas bota uns pregos bem fortes e distribua as orquídeas aqui no caso aqui é uma é uma faca de dois gumes por quê? porque deixa eu só colocar isso daqui que eu tenho que replantar porque o seguinte a parede ela mantém umidade certo? mas ela ela também ela permite que caracol lesma né cheguem até as plantas então sempre a gente tem que estar atento porque elas comem raízes é um inferno tem que tomar muito cuidado com isso todo esse lado de cá é do meu irmão Reginaldo o orquidário dele é um pouquinho mais baixo e esse lado aqui é o lado que tem mais micro orquídeas aí eu só queria mostrar para você porque para vocês que eu publiquei uma foto recentemente no facebook de um dos meus falenopes floridos eu acho que é o Maxar é o Maxar ó então galera olha só é é porque eu sou relaxado mesmo porque eu deveria molhar mais esses falenopes eram para estar mais viçoso mas como eles estão plantados de uma forma de plantio que não segura tanta água fica molhado mas não segura tanta água como vaso eles ficam assim mas na natureza é assim tá gente eles crescem assim eles não ficam para cima igual é vendido os falenopes de forma comercial então eu tenho algumas espécies de falenopes né agora eu vou tocar esse vídeo vai ser longo agora eu vou tocar no assunto muito interessante as pessoas falam assim a minha orquídea está morrendo a minha orquídea morreu como que isso foi acontecer gata eu vou morrer você vai morrer não pense que sua orquídea não vai morrer então presta atenção orquídea morre entendeu ah mas era uma planta estimada era uma planta cara era uma planta tal não importa chegou a hora de morrer morreu vou mostrar para vocês aqui em casa vira e mexe morre planta porque o que acontece eu tenho um padrão de cultivo certo então nem todas as plantas são tão resistentes ou estão tão bem para ser cultivadas nesse padrão de cultivo isso interfere especialmente no clima e nas regras igual esse falenopsis espécie aqui eu acho que era um falenopsis belina era mesmo morreu então olha só mas tem uma é falenopsis quando acontece isso vocês tem que olhar o risoma dele ou as raízes estão verdes se tiver você deixa que ainda brota agora esse daqui eu acho que morreu mesmo então você não se preocupe se sua planta está morrendo vai morrer entendeu se ela tiver de morrer ela vai morrer agora se você cuidar dela usar um fungicida ou tirar as pregas dela talvez ela sobreviva você não tem que ficar histérico ou histérica porque sua planta vai morrer é outro detalhe muito grande que está acontecendo é que as pessoas ficam me mandando fotos já falei isso vou falar de novo porque as vezes isso é meio cansativo a pessoa manda foto de um híbrido que ela comprou numa feira numa exposição entendeu a pessoa está vendendo um híbrido lá sem identificação que tem um milhão de misturas genéticas na planta e manda para você e acha ruim que você não sabe eu não faço milagres não tem como eu acho que só por DNA e mesmo assim dificilmente você vai saber o que se trata então a culpa não é minha se você comprar uma planta sem identificação você tem que ter a responsabilidade de tentar descobrir qual é a identificação da sua planta caso você não consiga descobrir você tem que se conformar que você não sabe o nome daquela planta e você nunca vai saber o nome daquela planta provavelmente certo porque esses híbridos no comércio aí especialmente olambra feira de flores entendeu até mesmo em exposição de orquídeas eles são muito misturados o cara foi lá misturou uma chia com a Suzuki não sei das quantas aí gerou um monte de filhotes mas ele não marcou lá no vidrinho no acompanhamento na identidade da planta então todos aqueles filhotinhos que vão nascer eles vão não vão ter identificação porque o proprietário a pessoa que reproduziu não fez isso fora que já existe muitos muitos híbridos híbridos artificiais que nunca foram registrados nós não sabemos do que se trata e esses híbridos não registrados não identificados eles são misturados com outras coisas que também não são identificadas não são registradas então o que vai acontecer não vai ter identificação então quando você comprar uma planta sem identificação você vai perguntar para mim vai perguntar para algumas pessoas entendidas a pessoa vai falar assim olha eu não sei se eu não sei se fulano não sabe se o google não sabe então esquece tá bom então pensa dessa forma você viu uma planta você gostou muito mas não tem identificação você já tem que estar preparado psicologicamente para saber que aquilo é o indigente entendeu que aquela planta está ali para enfeitar seu orquidário mas que você não vai saber o nome da planta tinha um cara que vendia uns cachepôs e umas coisinhas diferentes com madeira de uma camarada do Espírito Santo esse senhor vinha muito nas nossas exposições só que aí o que nós percebemos que é um tipo de madeira que ela ela é elemento surpresa às vezes ela a planta prospera bem às vezes a planta dá uma doença e morre um tipo de fungo então inclusive eu parei de mexer com camarada então aí ele fez esse tipo de cachepô na verdade ele levava esses cachepôs mais para meio decorativo aí o que eu peguei eu peguei essa minha maxilaria de variáveis enfiei ela lá dentro no fundinho a mudinha e ela foi crescendo entre as gritas entre os espaços do cachepôzinho e agora olha que gracinha todo ano ela floresce esse ano ela está florescendo mais tinha mais flores eu arranquei porque eu pedi para o Daniel ir na casa da Marie fazer uma polinização com a maxilaria para ver se eu crio um híbrido entre essas duas plantas olha que fofura gente então agora voltando a falar de madeira eu estava falando que às vezes no camarada a planta ia bem às vezes não ia já que essa enciclia oliveirana olha ela está muito bem aqui já tem um tempinho que ela está agarrada aqui e não apresentou nenhuma doença nenhum malefício então eu só estou aguardando ela demonstrar qualquer sinal que que ela vai acontecer alguma coisa negativa com ela para eu trocá-la mas enquanto isso não acontece é só fazer o monitoramento que ela vai desenvolver bem sobre cansação do campo que é uma madeira muito boa além do pau de café olha só porque que é muito boa está vendo aqui o enraizamento as plantas adoram esse tipo de madeira as orquídeas então é você amarrar é você amarrar no cansação do campo né foi o Sávio Calimã que me ensinou isso eu não conhecia assim esse para cultivo essa madeira olha aqui igual uma veia agarrada e agora eu percebo que realmente é muito bom amores fica a dica tá bom espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei especialmente sobre o substrato e a casca de macradamia picadinha com osmocote vocês podem fazer trouxinhas eu já mostrei fazendo trouxinha né mas olha aqui na casca nessa copense aloa case trilabelo que eu comprei da é colibria orquídeas então eu tinha muito problema com copense é um gênero que eu não é um cídeos um gênero que geralmente eu não consigo cultivar muito bem aí eu amarrei na casa fazer um teste e está desenvolvendo bem amores qualquer coisa sobre tudo que eu falei ou qualquer outra dúvida vocês podem perguntar que eu respondo beijão agora eu preciso de tijolo o que eu Obrigado.